É complicado, não é? São duas pessoas que a gente lida diária mesmo. Vejo que está de rastros com a saída da Ana. Estão todos a rir? Não consigo. Não consigo, não posso rir, não tenho nada. É uma saída complicada. A pessoa começa a afeiçoar as pessoas. Quer dizer, se foi justo ou não, só as pessoas lá fora é que sabem. Eu, no fundo, já estava a contar um bocado, porque há sempre surpresas neste programa. E, ponto de passagem ao Conselho ao Jamar, se calhar. Deves-te manter assim. Acho que se as pessoas gostam de ti assim, acho que deves continuar assim, quando tens de mudar. Porque às vezes a mudança nunca é para boa, nem para má. Para boa? Boa! 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 Eu não falo mais nada. Muito bem, Ruben. Às vezes a mudança não é para boa nem para má. É isso mesmo. Mas é que ele disse voa! É isso que é? Sim, toma, toma. É, Ruben. Não se faz para alguém. Não se faz para alguém. Não se faz para boa. Boa! Boa! Boa!